Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar na campanita para receber uma notificação cada que suba um vídeo. E depois a ser o golo de Bruno Valdez, ele que aparece para empurrar para dentro da baliza com protestos por parte do Banco do Equador, mas o golo acaba por ser validado a Bruno Valdez numa enorme confusão e também numa enorme desatenção da seleção do Equador. Vamos rever o livre batido por Iturbe. Pois a bola colocada na frente. E a bola sai de um dos homens do Equador e por isso não será assinalado, claro, fora de jogo. Porque aqui também não havia fora de jogo, como vimos, por parte do homem que se faz à bola na equipa do Paraguai. E depois a Bruno Valdez acaba por receber a bola do adversário. E o golo é totalmente limpo, parece-nos, porque o primeiro jogador que vai à bola é Victor Cáceres, que não está em posição irregular. E depois é Bruno Valdez que acaba por fazer o golo, mas recebe a bola de um dos jogadores da equipa do Equador, que ele via de forma completamente esparatada. Miguel Almirão, bola colocada atrás. Bem trabalhado por parte da formação do Paraguai. O remate para a defesa que não é incompleta. Aí está o golo da equipa do Paraguai. Defesa incompleta por parte do guarda-redes Esteban Drer. E depois aproveitar ali o ressalto de bola para a recarga, que acaba por ser vitoriosa. E claro, para os festejos enormes no estádio Defensores del Chaco. Para consternação também no banco da equipa do Equador. E está feito o segundo golo da equipa do Paraguai. Revemos nas imagens. Com a Federico Santander a ser já decisivo. Tira este cruzamento. A bola acaba por ser ainda captada por Iturbe. Não à primeira, mas à segunda. Vai insistir no lance Ruani Iturbe. E depois o cruzamento para a área, a que também não dá nada. Miguel Almirão. Surge o remate. E depois a recarga, que acaba por ser vitoriosa. Por parte de Júnior Alonso. Ele que faz o 2-0 para a equipa do Paraguai. Defesa incompleta do guarda-redes Esteban Drer. E a festejar o camisola 13 da formação Guarani. Júnior Alonso a colocar aqui uma boa vantagem. No marcador para a equipa de Francisco Arce, que a festeja de forma efusiva. Tenta responder a equipa do Equador. Atenção, Luiz António Valencia, o cruzamento, a bola bate no braço do adversário e penalti. Penalti a favor da equipa do Equador. E cá está. Não estava a conseguir ter lances claves de perigo. Mas pode surgir agora o golo. Porque é uma excelente oportunidade. Porque vai haver penalti. A bola bate no braço esquerdo. Ali do jogador paraguaio. No caso do Júnior Alonso. Um jogador que fez o 2-0 para a equipa do Paraguai. E o árbitro a assinalar grande penalidade. Já está. Cruzamento do Luiz António Valencia. Aí está Filipe Caicedo. Bate Filipe Caicedo e o golo da equipa do Equador. Está reduzida a desvantagem. Entra de novo na luta pelo jogo a equipa do Equador. Rebate de Filipe Caicedo. Aí está o ponta-de-lança a fazer aquilo que lhe compete. A marcar um golo. Bem batida a grande penalidade. Adivinhou o lado o guarda-redes António Silva. Mas bola bem batida por Filipe Caicedo. E está o 22º golo como internacional para Filipe Caicedo. Hoje com o Filipe Caicedo na camisola. E vai voltar a mexer. E vai voltar a mexer.